Olá, boa noite, eu sou Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um encontro com o povo aqui pelo AmazonSat. Manaus está sediando esta semana, até hoje, o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Um momento de diálogo entre os bispos e também vários sacerdotes dessa região que compreende 61% do território brasileiro. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil e falando ao clero, mandou uma mensagem especial principalmente para aqueles que encaram e vivem a evangelização nesta região do Brasil. Eu converso a partir de agora com o Monsenhor Raimundo Possidônio, que é da Arquidiocese de Belém. Boa noite, Monsenhor. Boa noite. Um prazer poder conversar com o senhor. Como é que o senhor avalia esse encontro da Igreja na Amazônia Legal? Olha, a Igreja na Amazônia já tem, digamos assim, uma experiência desses encontros. Desde 1952, que os nossos bispos aqui da chamada Amazônia clássica, o tradicional, se reúnem exatamente para olhar os problemas da região e se posicionar pastoralmente. Só que este encontro tem um diferencial. Ele abrange toda a área da Amazônia Legal, que inclui o Maranhão, que inclui o Tocantins, o que nós chamamos de Regional Norte 3, que foi criado agora, o Mato Grosso e o Centro-Oeste. Então, são 57, quase 60 bispos que vêm dessas áreas para discutir, para avaliar, para ver os problemas que a Amazônia tem enfrentado nesses últimos anos. Então, é um olhar pastoral, diria assim, mais ampliado, que vai além daquilo que é a nossa Amazônia mais conhecida, mais tradicional. O senhor me dizia, antes de nós começarmos o programa, que desde o início da década de 80, o senhor se debruça sobre os matizes da história dessa região. De lá para cá, a realidade da Amazônia mudou muito? Em alguns aspectos, não. Os problemas são os mesmos. A gente lembra que desde a década de 50, a Amazônia vem sendo, digamos assim, aplicando aqui, a partir das políticas públicas, um projeto de desenvolvimento. Então, esse projeto, ele continua. Os grandes projetos, as estradas, as hidrelétricas. Porém, tem realidades que eu diria que são novas e profundamente desafiadoras. Uma delas, por exemplo, é a realidade urbana da Amazônia. Nesses últimos anos, a realidade urbana, ela tem, digamos assim, explodido aqui na região. De uma Amazônia tipicamente rural, interiorana, vamos dizer assim, ela passa a ser uma Amazônia de cidades. De prática ribeirinha, agora veio para a Urbis. Para a Urbis, exatamente. Então, a gente pode dizer, esse é um desafio, porque nós estamos acostumados a lidar com o mundo ribeirinho, o mundo caboclo, o mundo, assim, dos povos tradicionais. Exatamente. O padre, ele levava, às vezes, um mês para chegar numa cidade. Às vezes, pela estrada, ele passa, chega num dia. Então, isso muda, inclusive, o relacionamento pastoral com as populações que estão ali esperando o sacerdote. E, além de tudo, tem como consequência do mundo urbano a mudança de cultura, mudança da cabeça, mudança de comportamento, de atitudes. Enfim, o mundo urbano, ele traz, eu diria, outras consequências, do ponto de vista até mesmo social, com déficits humanos muito grandes. Por exemplo, a mobilidade urbana, o tráfico de pessoas. Nós estávamos avaliando esses dias, essa questão do tráfico humano. As tecnologias, as novas tecnologias, que, de uma certa forma, quer a gente queira, quer não, vão tirando as pessoas daquela convivência, daquele relacionamento, a ser muito próximo. E, às vezes, afastam as pessoas dessa convivência, onde a paróquia, a capela, a religião tinha o seu papel aglutinador. Hoje, isso não existe mais. A população dispersou significativamente. E esse é um desafio pastoral, um novo desafio que nós temos que enfrentar. Lá no seu estado, por exemplo, a gente tem a maior cidade do Brasil, que é Altamira, não é isso? Exato. É o maior município urbano do Brasil. Atravessar Altamira é um desafio. E Altamira pouco tem de política urbana. É uma cidade que cresceu em virtude desses grandes projetos de desenvolvimentistas da Amazônia. e, quando esses projetos terminarem a sua fase de construção, o que fazer? Esse é um problema que nós estamos discutindo aqui. De fato, você colocou um problema muito pertinente à pastoral. As explosões das cidades. Não tem saneamento, não tem abastecimento d'água, pouquíssimas ruas são asfaltadas, apesar da imensidão da cidade. Exato. Então, a igreja tem essa preocupação de lidar com esse movimento, essa mobilidade urbana. Como trabalhar uma pessoa que hoje está aqui, amanhã não está mais, do ponto de vista da fé, da religiosidade, da religião. E aqui entra uma outra questão que é muito complicada para nós, não precisamos falar disso, é que há um movimento pentecostal, movimento protestante muito grande, dentro desse vácuo, digamos, que fica entre o papel e a missão da igreja e a realidade do nosso povo. Então, aqui aparece também esse desafio de lidar com essa realidade da diversidade religiosa, né, sobretudo, nossos irmãos evangélicos, que estão, de fato, né, percebendo, né, essa realidade, se colocando dentro, diante dessas pessoas, oferecendo, né, a pregação, oferecendo a cura, oferecendo, né, a libertação, digamos assim, pelo menos espiritual dos problemas que as pessoas vivem. E por isso, de fato, há um crescimento, né, muito grande dessas expressões religiosas. Bom senhor Raimundo Possidonio, eu queria agradecer a sua participação aqui no encontro com o povo, lhe trazer um abraço de um conterrâneo seu, que é o Frei Jurassi Estevam, adora maniçoba, né, e comer um pirarucu frito ali no Verupeso. Com açaí, né. Com açaizinho, não é verdade? É uma delícia, com farinha d'água. Foi muito bom conversar com o senhor, um grande abraço. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui no encontro. Muito obrigado. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e no retorno nós conversamos com Domuassi Grek, alguém que conhece a realidade da Amazônia há muito tempo. Daqui a pouco depois do intervalo. Estamos de volta com o Encontro com o Povo e agora vamos conversar com alguém que conhece a Amazônia há bastante tempo. Domuassi Grek foi arcebispo de Rio Branco durante 27 anos, arcebispo de Porto Velho durante 14 anos e agora é arcebispo emérito e mora em Porto Velho. Porto Velho, perfeitamente. Não faz muito tempo, Domuassi, e nós comemoramos, posso dizer ontem, 25 anos da Constituição cidadã de 1988. O senhor conhece a Amazônia antes e depois da atual Constituição que nós temos aí. Qual é o paralelo que o senhor pode traçar? Uma pergunta para mim um pouquinho difícil. Mas naquele tempo nós vivíamos num regime de ditadura. Então, era mais difícil a denúncia, o diálogo com as autoridades. Então, eu acho que houve um progresso no sentido de que qualquer organização tem acesso às autoridades. Eu me lembro no tempo de Lula, ele recebia até trabalhadores rurais, indígenas. Então, nesse sentido, houve uma melhoria. Outro aspecto é que as cidades cresceram muito. Fazia dez anos que eu não vim a Manaus. Eu fui presidente desse regional, Norte 1, por oito anos. Eu tinha que vir todo mês. E depois fiquei praticamente dez anos sem vir. Quando eu, do avião, olhei para baixo, fiquei assustado. A periferia de Manaus é algo assombroso. E de Porto Velho, não tem essa mesma dimensão? Mesmo com o atrativo das hidrelétricas que estão sendo construídas? É bom. As hidrelétricas foram um pretexto muito bom para algum candidato ganhar a eleição, porque vinha o progresso, o trabalho, etc. Mas as hidrelétricas, elas fornecem energia para o sul. Nós continuamos colônia do sul. Agora é colônia, digamos assim, energética. Então, eu perdi o fio. Você tinha perguntado... Sobre a mudança antes e pós-constituição de 88. É. A liberdade, certamente, hoje se constata. Então, você pode falar na televisão, você pode escrever em jornal, usar na internet. Há esse clima de liberdade. Então, esse é um aspecto positivo, certamente. Agora, Dom Moacir, quando se fala dessa mudança do rural para o urbano, onde é que a igreja interage no sentido de construir o reino de Deus que não começa após a morte, mas aqui no dia a dia? O senhor é alguém que tem participação efetiva na história de muitos casos importantes, recentes da Amazônia. Quando o Chico Mendes foi vítima de fazendeiros no Acre, o senhor era figura atuante e protagonista na história daquele momento lá. Sim, ele era de Chapuri. E lá em Chapuri, nós tínhamos as comunidades eclesiais de base na cidade e na floresta. E o Chico Mendes, de alguma maneira, participava. E as comunidades, elas foram... Não procurávamos nunca confundir comunidade com sindicato ou com célula política. Mas nós, digamos, dávamos uma espécie de formação que fossem abertos. Isso é, o amor que eu assimilo na comunidade, eu devo usá-lo no empenho sindical. E os sindicatos lá foram uma maravilha. Foram uma verdadeira ameaça para os compradores de terra e para os fazendeiros, porque eles estavam tendo força, união, não só para se manter no lugar. Agora eles tinham evoluído. Eles queriam manter a floresta de pé. O meio ambiente tocou o Chico Mendes e começou a mudar essa perspectiva. Não só lutar, o sindicato era muito bom. Lutar para ficar ali, ganhar a causa e o direito de posse é reconhecido por lei, mas também manter a floresta em pé, porque é mais valioso ter a floresta em pé do que derrubá-la. É verdade. Um dos principais amazonólogos aqui da nossa terra, o professor Samuel Benchimol, dizia muito bem que o grande engano é achar que se obtém lucro com a floresta no chão. Ela tem muito mais valor em pé. E a igreja tem a preocupação da manutenção da biodiversidade da Amazônia. De que forma ela traduz isso em prática? Bom, o instrumento nosso é a pastoral da terra. Ela, então, em cada região, ela procura escutar, perceber a realidade, organizar ou reforçar a organização popular para que os próprios interessados reajam. Então, nós temos a CPT, temos o CIMI, temos as comissões de direitos humanos, todas elas são braços estendidos da igreja para trabalhar com essa problemática. Agora, Dom Moacir, o senhor, com todo esse tempo que está aqui, eu posso chamar de caboclo amazônida, mas não nasceu na Amazônia. E no início da nossa conversa, o senhor disse que nós continuamos sendo subcolônia do sul e sudeste. Como é que a gente pode inverter essa equação? O senhor acha que o principal inimigo da Amazônia é o desconhecimento dela para o restante do país? Não só desconhecimento, a não valorização. Isto é, eles pegam aqui a energia, as minas de ferro, de tudo quanto é riqueza do solo. Quer dizer, a Amazônia fornece a sua riqueza e não recebe um retorno à altura. A assistência às cidades, às políticas públicas voltadas para a nossa realidade, nossa realidade indígena, nossa realidade quilombola, nossa realidade do caboclo e a realidade das imensas periferias. Elas não podem continuar assim. Vida de periferia hoje é uma vida, é uma subvida. Tanto na moradia, como nos serviços públicos, na água. E dizia um autor que às vezes até para o aspecto higiênico não se tem a água necessária. Qual é o desafio que o senhor acredita que a igreja, de modo imediato, tem que enfrentar? De modo imediato, nós estamos estudando aqui. Eu creio que é a primeira vez que esse regional mais amplo, porque em um tempo regional se considerava Amazônia, Acre, Amazonas e Pará. Agora foi incluído o Maranhão, uma parte do Mato Grosso. Tocantins. Então, agora é a Amazônia Legal. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente, eu não sei. Nós estamos estudando. Mas é o princípio de tudo. Sentar todos à mesa, que tem em comum essa região, que é a Amazônia Legal, e se reposicionar. E nós temos já um documento que foi escrito há 40 anos atrás, ali na cidade de... O documento de Santarém, que punha como luseiros para orientar a nossa pastoral a encarnação na realidade, isso é aceitar essa realidade como minha, favorecer as vocações locais, desde o bispo até o Coroinha, e depois fundar comunidades eclesiais de base. Fundamentalmente, o trabalho lá no Acre, a igreja do Amazônia foi a mãe, o útero materno, que produziu todos os movimentos populares, sem exceção. Porque era uma igreja que não se misturava, não confundia sindicato com comunidade, nem com célula partidária, mas incentivava a participação dos cidadãos. E esse documento de Santarém, então ele põe a prioridade, a libertação, o evangelho libertador, não só a alma, mas o homem inteiro libertado e a sociedade. E tem a ver com uma sintonia com essa mensagem do Papa Francisco? Tá, agora bate, ele chegou meio tarde, mas... Eu acho que eles estão... O que o Papa fez e os gestos foram estupendos. Agora, não devemos imaginar que a Amazônia, a problemática da Amazônia, nasceu ontem, né? Quase tudo que o Papa diz, nós já tínhamos dito. Agora vamos pôr em prática o incentivo dele. E o Papa fez uma mensagem, uma menção especial para aqueles que enfrentam o desafio da evangelização na Amazônia. Na Amazônia, inclusive... E conhece, então, a problemática e a vida dos religiosos aqui. E valoriza o documento da Aparecida. E depois chamou o Dom Jaime, que foi o segundo presidente da Comissão da Amazônia, a Roma, para conversar com ele. Quer dizer, ele reforçou, mas eu não queria passar a imagem de que a nossa igreja antes não fez nada. E era uma igreja simples. Quando eu fiquei bispo, eu peguei praticamente a primeira geração e talvez até a segunda. Eram homens simples, homens comprometidos. O Dom Joaquim lá de Tefé, o Dom Mário de Coari, o Dom Miguel ali perto de Porto Velho, que era o Maitá. O bispo de Lábrea, Dom Florentino. Eram todos homens simples e santos, muito parecidos com o Papa atual. Exatamente. Então, quer dizer que a igreja da Amazônia já dava lição de humildade e de pé no chão e também dentro das canoas. E com cumpra... Ah, e sim. Quando ele disse que deve sentir o cheiro do povo, os nossos bispos, esses que eu digo, os antigos, não só sentiram o cheiro do povo. Eles morreram de malária, por exemplo. O bispo que me antecedeu, morreu de cirrose hepática, de tanta malária que teve. Quer dizer, os nossos bispos da Amazônia deviam ser estudados melhor. Aí o Papa canoniza. Dom Moacir, muito obrigado pela sua participação no encontro com o povo. Sempre às horas. Um grande abraço. Vamos para mais um intervalo comercial e a gente retorna dentro de instantes. Nós estamos de volta com o encontro com o povo e a igreja da Amazônia Legal esteve reunida aqui em Manaus de segunda até quinta-feira, traçando os desafios da evangelização nessa região que compreende 61% do território brasileiro. E não dá para falar de igreja na Amazônia sem ter um enfrentamento com a realidade dos povos indígenas desta região. Eu converso a partir de agora com o cacique Jaci José, que é da Raposa Serra do Sol, em Roraima. Cacique, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria falar da minha satisfação de poder estar conversando com o senhor. Nós sabemos que Roraima é um estado que tem e já teve graves conflitos envolvendo os povos indígenas. Eu queria saber do senhor se essa nova configuração do respeito à terra indígena, do respeito à questão da Raposa Serra do Sol, deu um novo horizonte para os indígenas daquela região. Olha, aqui nós, graças a Deus, nós estamos agora com a nossa terra mais livre, mas continua ainda a invasão. Na frente que estava, nós estamos com metade do problema, mas agora nós estamos encaminhando com a própria perna, porque nós ficávamos atrás pedindo alguma coisa, mas hoje agora nós estamos comercializando nosso produto, vendendo gado, farinha, outros produtos que precisamos ter para comer e também vender. Então, isso dá satisfação às comunidades, a luta deles exatamente para isso. E eu estou aqui em Manaus, trazendo também essa mensagem para os bispos. Agora, a igreja, ela tem exercido um papel preponderante na trajetória das lutas dos povos indígenas, dos macruxis, lá em Roraima? Olha, já há muito tempo a gente vem trabalhando em parceria com a igreja católica, porque se não fosse isso também nós estávamos já aflitos, mas assim, uma conjuntura de trabalho, no caminho que mostra o Deus, conseguimos essa parceria, estamos conseguindo agora a nossa terra de volta. Agora, como é que o povo indígena consegue manter as suas tradições? Porque nós sabemos que o senhor Cacique é o líder máximo da tribo, mas quando se fala de espiritualidade e até da cura dos males do corpo e da alma, é o pajé quem atua. E aí, como harmonizar a tradição indígena e a evangelização cristã católica? Então, nós temos agora aqui nosso Maruai, grande pajé, que fica curando a gente, mostrando o caminho certo, a alegria do povo. Então, isso traga muito assim, a pensar mais com jovem, pensar, se ter também seu pajelã de jovem também, porque está querendo se acabar. Mas acredito agora, com nossa terra definida, nós vamos recuperar tudo aqueles que foram já quase abandonados. O senhor me diz, então, que a tradição da pajelância é algo que tende a acabar nas tribos indígenas? É. Pelo menos entre os macuxis, lá na Raposa Serra do Sol? Olha, em geral, por conta do problema da terra, a invasão, a escola do branco lá dentro, e tudo aquilo ali quase que acabou. Degenerou a cultura. Exatamente. E agora nós estamos recuperando, vai demorar um pouco, mas todos os criançados já estão começando a estudar, falando sua língua, e eu falo minha língua, o macuxi. Então, tudo aquilo ali nós estamos recuperando agora, através do nosso pajé Maruai. Seu nome é Jaci José, para os brancos. E lá entre os macuxis? Sarman. Sarman? É, Sarman. Sarman. Tem uma história. Qual é o significado? É, porque ali tem o nosso igarapé, onde morreu o nosso avô, né? Esse nome Saramão, então hoje é chamado Saramão, e meu nome é macuxi Saramão. Esse colar que o senhor tem colocado no peito é produzido, suponho que, pelos macuxis lá da sua tribo? Tudo. Tudo na nossa cultura. Agora, agora estão trabalhando bastante, né? Mostrando, vendendo também, né? E o senhor tem encontrado viabilidade para oferecer esses produtos e, dessa forma, até também garantir emprego e renda? Olha, até no momento não conseguimos ainda ter esse contato de quem comprar o nosso produto, mas vamos atrás. Qual é a mensagem principal que o senhor trouxe para os bispos nesse encontro da Igreja Católica da Amazônia Legal, aqui em Manaus? Então, eu trouxe a mensagem do povo Amazônia também de Roraima, é que ainda está faltando demarcar as terras. E eu mostrei para eles hoje, a preocupação da gente ainda continua com um problema, algumas tecnologias demarcadas, né? Hoje, falando de raposa, está mais ou menos, mas o resto está faltando, ampliação de terra, falta demarcar, né? Tem muito conflito também, né? Outro dia, aí, prenderam os parentes lá da comunidade Anzol, né? Então, e eu coloquei hoje para os bispos, que podem nos ajudar, né? Falar com as autoridades em Brasília, né? Queremos essa soma de... A Igreja Católica levando a essa preocupação de problema que está faltando resolver, né? Então, isso entrou-se a mensagem sobre a demarcação de Roraima. Agora, veja bem, nós temos ali o limite do território brasileiro, porque a Venezuela está colada na Raposa Serra do Sol. Para os índios, esse limite, vamos dizer aqui, legal do Brasil, inexiste para quem chegou muito tempo atrás. Então, os macuxis, os indígenas, eles transitam entre o Brasil e a Venezuela sem ter essa consciência ou a formalidade da fronteira legal? Olha, nós temos muito assim, tranquilo, porque, como vigilância, eles têm exército na fronteira, né? Dentro do Raposa Serra do Sol, temos Normandia e município de Ilamutã. E também Pacaraima, né? E, quando está falando de Venezuela, também Goiânia é inglesa, né? Também. São dois, nós estamos na ilha ali dentro, na fronteira. Então, nós temos aqui, já tem quartel lá dentro, né? Acredito que estão vigiando a fronteira, né? A nossa passagem de indígena, a Goiânia e o Brasil, estão transitando ali, né? Ninguém vai impedir a gente, né? Não temos também outra coisa de desconfiar do povo indígena. Agora, ali na região de Roraima, nós temos três cenários. Nós temos a floresta, que é essa floresta que a gente conhece aqui no Amazonas. Vocês têm as montanhas e têm o cerrado. De que forma o povo indígena consegue utilizar de maneira econômica esses três cenários? Pois é. Então, nós temos ali a região do Raposa, né? Ele é, chamamos de lavrado, né? Exatamente. Não existe mato também. Aqui, a área anomame, ainda tem a área floresta, né? E, então, ali, nós estamos tentando agora de como recuperar aquelas... Toda a destruição que nós tivemos recebido e também preservando a área anomame. Só que a anomame está muito preocupada porque há ainda a invasão através do galimpero, né? Então, ainda tem muita perturbação ainda para a gente resolver das outras áreas. Cacique Jaci, José, muito obrigado pela sua participação. Macuxi, lá de Roraima. Por favor, Cacique, o seu nome mais uma vez. Jaci, ah, Saramã. Saramã. É, Macuxi. Macuxi. Muito obrigado pela sua participação. Fé e muita força na caminhada. O Aglimão. Obrigado. Vamos agora para mais um intervalo comercial? E, daqui a pouco, a gente vai conversar com o presidente do Regional Norte 1 da CNBB. Depois do intervalo. Nós estamos de volta com o Encontro com o Povo nesse primeiro encontro da Igreja Católica da Amazônia Legal. Nosso convidado agora é o presidente do Regional Norte 1 da CNBB, Dom Roque Palocci, que é de Boa Vista, Roraima. Eu conversei há poucos instantes aqui, Dom Roque, com o cacique Jaci José. De Souza. De Souza, que é da Raposa Serra do Sol. E nós acompanhamos muito bem aquela trajetória da definição, da demarcação da Raposa Serra do Sol, principalmente da retirada dos arroizeiros do local, dos não índios. E eu percebi que a Igreja Católica teve papel preponderante, de protagonismo naquela questão, na defesa dos povos indígenas. Hoje, qual é a sua avaliação diante dessa questão? Roraima vive um momento de passividade ou ainda há muito conflito? Os conflitos sempre são renovados. Mas a questão da Raposa Serra do Sol trouxe a paz, trouxe a tranquilidade, sobretudo para aquelas etnias, são cinco etnias dentro da Raposa. Aquilo que muitas vezes aparece aí em âmbito da grande imprensa nacional não é a verdadeira realidade. As comunidades indígenas têm problemas. E eu há pouco visitei a missão de Maturuc, de onde o Tuxau Jaci, aqui está um pouquinho a dificuldade na tua expressão cacique, porque nós usamos lá o Tuxaua, não é cacique, em Roraima não chamamos de cacique, mas Tuxaua, de onde o Tuxaua Jaci é oriundo. E visitando aquelas 78 comunidades, ouvindo comunidade por comunidade, numa delas, o Tuxaua dizia, olha, aqui nós temos este, mais este, mais aquele problema. E eu muito serenamente disse, mas Tuxaua aqui vocês têm bastante problemas. E ele disse, padre, nós também somos filhos de Deus. Ele dizia, as dificuldades, elas estão presentes em toda a religião. Por outro lado, também há uma visão errônea, muitas vezes, nossa, da sociedade dominante. Por quê? Nós queremos olhar a comunidade indígena como se ela fosse uma comunidade que estivesse marcada pelo ritmo da produção, para exportação, para comercialização. É diferente. As comunidades indígenas vivem uma outra dinâmica. O relógio deles tem outro compasso. Tem outro compasso. E isso o ministro Ares Brito colocou muito bem naquele voto quando deu sobre a raposa. Deixemos que eles nos catequizem. Por quê? Numa comunidade indígena, se tem comida para um, tem para todos. Você não encontra crianças abandonadas, você não encontra idosos desamparados, porque a comunidade se sente responsável pelo todo. Então, nós precisamos redescobrir esses valores que são tão fortes no meio dos povos indígenas e que nós temos uma dificuldade, uma resistência de aceitar. Então, há problemas, sim. Mas as comunidades vivem pacificadas. É só olhar a realidade da Raposa Serra do Sol. Dizia, cinco etnias, são mais de 20 mil indígenas. Não tem um policial. Não tem um policial. Não precisa. O índice de homicídio, de latrocínio. É muito baixíssimo, não é? É muito baixíssimo, é baixo, é baixo. Há problemas, sim. E, às vezes, é preciso a presença da polícia. Mas é muito pouca, às vezes, que a polícia tem necessidade de agir. Então, tudo isso também são lições que ficam para nós, que ficam para a sociedade. E a igreja nunca se arrepende de ter ficado do lado deles. Até um colega seu, um repórter da Rádio Brasil, de Brasília, em 2010, ele fazia essa confissão para mim, juntamente com dois padres. Ele chegou para entrevistar lá na Maloca, entrevistou o Tuchawa e disse, mas o índio está culturado, ele tem celular, ele tem computador, está na universidade, por que vocês lutaram tanto para ter a área contínua, não a área demarcada em ilhas? E o velho Tuchawa disse assim, olha, meu filho, eu criei um tamanduá aqui na Maloca e dei leite de vaca por três anos. Mas, depois de três anos, ele não ficou um bezerro, continuou um tamanduá. Quer dizer, é preciso que a gente saiba perceber que o índio precisa ser índio. Não importa se ele está lá na Maloca ou se ele está na cidade. Ele é indígena e precisa viver a sua identidade indígena. E eu preciso também, como cidadão brasileiro, respeitar aquele que é diferente de mim. Agora, Dom Roque, a Amazônia tem várias facetas. Nós temos essa questão muito forte indígena, lá em Roraima. Nós temos a questão das hidrelétricas que estão sendo instaladas e que eu já ouvi aqui o Monsenhor do Pará que falava dessa contradição que há da transformação muito mais das populações rurais para urbanas. E aí a igreja resolve se encontrar em Manaus e avaliar a sua caminhada. Eu perguntaria para o senhor, porque o senhor é o presidente do Regional Norte 1, mas vários regionais vieram para este diálogo, vamos dizer assim, em Manaus. Como é que o senhor acha que a igreja da Amazônia se posiciona depois desse diálogo? É, sobretudo, uma igreja que procura ouvir os gritos de Deus nos gritos dos pobres, nas feições dessa gente desfigurada. Você fazia uma cena na colocação muito importante e nós tomamos como exemplo o próprio Estado do Amazonas, que tem mais de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, e hoje, eu espero não estar cometendo nenhum erro grave, mas pelo que eu li no censo de 2010, mais da metade da população do Estado do Amazonas já vive na grande Manaus. Então, isso significa que houve uma urbanização violenta, consequentemente, o desenraizamento, e a igreja precisa estar atenta para saber acolher, saber responder aos anseios dessa mobilidade humana tão forte, mas isso se faz à luz da palavra de Deus, à luz das ciências que estão aí, e, sobretudo, sendo capaz de ir ao encontro daqueles que estão aí perdidos, chegando, atrapalhados pela vida, porque o mundo do êxodo, ele deixa a pessoa, deixa a família, muitas vezes, desocada, e ela precisa se encontrar. E a comunidade de fé pode ser, sobretudo, um porto seguro, onde ela começa a refazer as suas relações. Então, Roque, foi um prazer conversar com o senhor aqui. Eu já percebo que o senhor é um homem firme na fé e forte na caminhada. Não é como o Paulo, que diz que já concluiu a sua caminhada. O senhor ainda tem muito o que caminhar. Mas o Paulo combateu o bom combate, guardou a fé, e é que por isso precisa fazer também. Exatamente, pois é, combateu o bom combate. Mas o senhor ainda tem muito o que combater antes de concluir a caminhada, como o Paulo fez lá na carta. Então, que o senhor tenha muito sucesso e muito êxito na sua missão pastoral. Muito obrigado. Obrigado a você e a toda a equipe da Amazon Sátia, que carinhosamente sempre nos acolhe. Vamos para mais um intervalo comercial e a gente volta logo em seguida. Nós estamos de volta com o Encontro com o Povo, refletindo hoje sobre esse primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Nosso convidado agora é Dom Felipe Dickmans. Ele é o presidente do Regional Norte 3, que foi concebido na última Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil em Itaici, no mês de abril, mas oficializado no dia 7 de agosto em Tocantins. Dom Felipe, há muita diferença dessa Amazônia do Tocantins para essa Amazônia verde da floresta densa? Tem, é uma diferença bastante grande. Até no momento de nós escolhermos o nome do novo regional, porque achamos que esse Tocantins escolhemos por Norte 3. Por quê? Porque Tocantins é dentro da Amazônia Legal e nós temos muitos traços também dessa Amazônia. Mesmo que não tenha floresta, lá no Tocantins a grande parte é cerada, mas nós temos também os povos indígenas, nós temos também muitos... Não é aquela Amazônia de rios também, não é? Temos bastante rios. Tem dois grandes rios, que é o Tocantins e a Araguaia, que abastece a Amazônia. Mas é bem diferente. Agora, Dom Felipe, no início do nosso programa, nós estávamos aqui conversando a respeito do desafio dessa igreja muito mais urbana na Amazônia do que propriamente rural. O senhor tem um olhar de preocupação para essa nova tônica? Lá também, no nosso Tocantins, nós estamos também enfrentando esse problema. Eu já tenho uma atuação de 17 anos nesta região. E nós percebemos também, do início para cá, grandes mudanças. Uma é a questão de derrubar tudo, quase toda a cerada. Acho que da cerada inteira, nós temos ainda uns 30%, 25%. É a soja a grande alavancadora desse esmatamento? Primeiro a soja, veio a soja. Depois da soja, veio a cana. Agora está chegando o eucalipto. Também tem os aves de borracha. Tem vários grandes projetos que estou tomando conta. E também, nós temos um método bastante grande. Não sei se é da mesma tamanho que na Amazônia, mas nós já temos várias comunidades, pequenas comunidades eclesiais, rurais, que hoje não existem mais. Por vários motivos. Primeiro, os jovens que querem avançar têm que estudar. Estudar você faz na cidade grande. Nas cidades pequenas, no interior, muitas vezes não tem oportunidade. Ou você vai trabalhar na roça, ou você não faz nada. Hoje, os jovens também não gostam mais de fazer tantos trabalhos que os pais fizeram. E quem for estudar, quem conseguiu um diploma lá na cidade, também não volta mais para trabalhar o que os pais fizeram. Quer dizer, é um choque cultural. Depois tem também, por exemplo, Luz para Todos, que acho que foi um projeto muito bonito. Mas o que aconteceu? Hoje, a primeira coisa que o povo comprou é uma geladeira, depois a televisão. Lugar onde tinha antigamente o santuário, o sagrado, o oratório. Hoje é a televisão. E esta televisão está dando uma influência negativa. Onde nós temos comunidades, onde você não tem problema de separação, de bagunça. Hoje tem. Já influência. Quer dizer, só problemas culturais, problemas de trabalho, de emprego, tudo isso. Do outro lado, a cidade grande, mesmo Palmas, Araguaína, Rurupi, são as cidades maiores de Tocantins, não conseguem dar para todo mundo emprego. Tem também as bolsas, as bolsas de família, a bolsa de jovem, tudo isso. Ajuda também a não avançar. A entrar em uma zona de conforto. Exatamente. É o conforto. Tem testemunhos de pais, de pessoas que falam para mim, dizem, não, mas por que ainda tenho que trabalhar? Agora, com a bolsa dos meus filhos, eu tenho muito mais dinheiro do que antes. Quer dizer, nós estamos criando jovens, adultos, que não vão ser mais, não vão ter mais a vontade de trabalhar. fora disso, as consequências, por exemplo, destes projetos grandes, a soja, não só está acabando com tudo acerado, mas também o povo, os poceiros, estes povos que já moraram 20, 30, 50 anos, de repente, eles têm que sair de lá, só empurrados, aos poucos, porque o negócio, o agronegócio é mais importante. e as consequências também, por exemplo, de uso de veneno nas lavouras, é muito grande. Nós já temos gente que está morrendo por causa do veneno, das lavouras, dentro das águas, dentro do ambiente. Eu percebo muito bem, conversando há pouco com o Dom Roque e agora com o senhor, como essa Amazônia é multifacetária. ele tem a preocupação da valorização dos povos indígenas, porque não há, no estado dele, essa mecanização acelerada que a gente percebe, por exemplo, no Tocantins, que é uma fronteira agrícola dessa nação brasileira. Por isso que eu toquei na soja, e o senhor já me falou de outras culturas que estão desmontando a vida tradicional dos povos nativos do Tocantins e do norte do Goiás. aqui em Manaus, os senhores bispos compuseram uma carta que tem como endereço o Papa Francisco. O que os senhores se preocuparam em espelhar nessa carta? Primeiramente, em Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, o Papa se encontrou conosco, nós nos encontramos com ele. Ele tinha uma atenção muito grande para a Amazônia. E por todos os bispos, ele falava a palavra formação, formação do clero, formação de todo mundo. Nós hoje, estes dias, nós estamos recebendo tantas informações em todo sentido, social, econômico, religioso, para ter uma imagem, porque não adianta a igreja ser porta-voz de um conteúdo que você não conhece. E o que nós estamos colocando para o Santo Padre? Nós estamos colocando esta preocupação. Primeiro, que ele nos convidou a dar toda a atenção por essa Amazônia. foi um pedido dele. Na verdade, os bispos aqui já estão trabalhando nisso há muito tempo, mas agora, com o Papa Francisco, a coisa recebe mais força. Segundo, estamos colocando essas realidades. Terceiro, também, as nossas esperanças, porque, com o pedido dele de ser uma igreja missionária, uma igreja agitada, uma igreja que não fica dentro das igrejas, que vai nas periferias, nós também somos e sentimos muito chamada para fazer passos concretos. E este tem que começar com os bispos. Por isso, este encontro é muito importante. Dom Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no AmazonSat. Sucesso na presidência do Regional Norte 3, Tocantins e o Norte de Goiás. E a gente espera que desse encontro saia uma igreja muito mais efetiva, muito mais evangelizadora do que ela tem sido ao longo dos anos aqui na nossa região. Mas, com certeza, vai, porque é o senhor mesmo que vai nos enviando dar esta força. E agradeço também a AmazonSat e todos que estão trabalhando nessa televisão também que estão escutando. Para mim também foi uma alegria muito grande para falar com vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. O Encontro com o Povo vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade. amém.